E aí galera que curte o nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. Na tarde deste sábado, o apresentador Tiago Leifer deu início à prova cantina do anjo. O objetivo da prova é derrubar o prato do oponente. Quem sobrar vence à prova. Os brothers devem arremessar um tomate no prato dos colegas de confinamento. O jogador determina o prato do oponente que vai tentar acertar. Cada um dos brothers tem dois pratos. E a dificuldade a mais é que caso o jogador acerte o prato de alguém que não escolheu, também está valendo. O risco é acertar o próprio prato. Após alguns minutos de prova, Rodrigo superou seus colegas de confinamento e é o novo anjo da semana. Além de ganhar imunidade, Rodrigo também deverá indicar dois participantes para o castigo do monstro papagaio. A escolha do médico foi Riz e Karol. O que vocês acharam? Gostaram da vitória de Rodrigo? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.